Voltamos no intervalo, vamos para a parte baixa da quinta entrada, ataque da equipe de Argentina. Camisa número 3, 9, camisa número 9 da equipe de Argentina. Toque, ser eliminada da primeira base, ser eliminada da equipe de Argentina. Próximo bastão, camisa número 23. Primeiro arremesso ruim, uma bola, nenhum strike. Uma bola, nenhum strike, uma eliminada. Subiu. Vai lá. Bela defesa. Defesa central da equipe de Ganges. Segunda eliminação da equipe de Argentina. Agora vamos para a próxima batedora, camisa número 11. Camisa número 11 da equipe de Argentina. Primeiro arremesso ruim, uma bola, nenhum strike. Uma bola, nenhum strike, duas eliminadas. Segunda arremesso ruim, duas bolas, nenhum strike. Duas bolas, nenhum strike, duas eliminadas. Parte baixa, parte baixa da quinta entrada. Parte baixa da quinta entrada. Fá-ball. Feito swing, fá-ball. Primeiro strike. Duas bolas, um strike, duas eliminadas. Camisa número 11, batedora da equipe da Argentina. No bastão. Fá-ball. Fez o swing, fá-ball. Estamos com duas bolas, dois strikes. Duas bolas, dois strikes. Duas eliminadas. Nenhum corredor nas bases. Terceiro arremesso ruim, voltagem cheia. Três bolas, dois strikes. Voltagem cheia. Quarto arremesso ruim, ganhou o óculos a equipe da Argentina, ganhando a Corrida de Graça. Próximo bastão, camisa número 26, batedora da equipe da Argentina. Próximo bastão, camisa número 26, batedora da equipe da Argentina. Primeira bola ruim, uma bola e um strike. Uma bola e um strike. Iluminada na terceira primeira base. Minha ação tranquila. A equipe de gigantes recebidos consegue fechar. Bate embaixo da quinta entrada. Tranquila, tranquila. A defesa não deixando ponto para a equipe da Argentina fazer. E assim, consagrando aí, continuando com a vantagem de cinco pontos. Então, o gigantes recebidos está com cinco pontos de diferença. Resultado parcial 7 a 2 nessa partida. Vamos para o intervalo, voltamos para a sexta entrada.